E lá tem o CAT E todo piloto brasileiro, o último estágio dele é aqui em Parnamirim Tanto de avião como helicóptero Aqui também foi formada a primeira mulher piloto de avião e helicóptero aqui na cidade de Parnamirim E aqui em Natal, num local chamado Arrampa, ainda é para a sala próxima Aqui à esquerda tem aqui esse residencial Maria Olga Aqui era proibida a construção desses prédios E um senhor garçenador, chamado Fernando Lizeira, isso Também dono da principal construtora aqui do Natal Conseguiu o direito de construir um prédio aí Depois conseguiu o direito de construir o segundo, que é o que está do lado E com isso já liberou para outras empresas começar a construir também Então eles hoje estão fechando aqui, não para de...